Você imagina aquele bolo prestígio de frigideira? Hum, uma delícia! Zero açúcar, glúten e lactose? Vem pra receita! Olá, muito prazer, sou a doutora Lia. Aqui neste canal falamos de vários assuntos interessantes, como a advocacia prática, saúde e psicologia comportamental, culinária, saudável, faça você mesmo, dicas pet, também temas da atualidade e monetizamos 100% para os animais de rua. Vem pro canal! Lindeza, estou batendo dois ovos caipira, eu gosto de batê-los até ficar assim, meio brancos. E não sei se vocês sabem, não tiro a película, porque o ovo caipira não tem cheiro. Juntando agora duas colheres de sopa de óleo de coco, pode também ser outro da sua preferência. Estou colocando uma pitadinha, bem pequenininha, de sal rosa para realçar. E vou usar aqui o leite de coco caseiro. Dessa vez eu não coei os resíduos, estou deixando aqui em cima no card as receitas para vocês. Estou colocando uma colher de sopa de adoçante culinário, juntando cinco colheres de sopa de farinha de coco e duas bem cheias de cacau 100%. Incorporei delicadamente uma colher de chá de fermento para bolo. E antes de bolar essa receita, eu lancei um desafio para mim mesma. Porque as chefes dizem que usar somente farinha de coco, o bolo não se sustenta. Pois vocês vão ver que delícia, sustentou sim. Só que você tem que deixar em grelha dupla, fogo baixíssimo, tampar. Ficou assando de um lado 20 minutos e mais uns 10 minutos do outro lado, que eu virei com o prato delicadamente. Aí aqui, olha, eu fiz o teste do palito, para ver se ele saía limpinho em algumas partes do bolo. Sim, ele está limpinho. Então, eu vou desligar o fogo e vou deixar tampado até esfriar. E vou deixar aqui na bancada até esfriar, justamente porque a farinha de coco é mais delicada, para ele não murchar. E olha, já está frio, vamos reservar e agora fazer a cobertura. Em uma panela, estou colocando 250 ml do mesmo leite de coco caseiro que eu fiz. De preferência, use uma de teflon ou de fundo cerâmico. E aqui, colocando algumas gotinhas que é a gosto de baunilha, tá? De essência de baunilha, vai ficar muito gostoso. Também estou colocando uma colher rasa de sopa de amido de milho. Colocando somente uma gema de ovo caipira, vai ficar bem amarelinho. Por favor, não joguem a clara. Quatro colheres de sopa cheias de coco integral. Vamos levar ao fogo, deixar o fogo baixo e vamos mexendo até engrossar. Daqui a pouquinho, nós vamos colocar o adoçante. Além do amido de milho, a própria gordura boa do coco faz com que engrosse rapidamente. E agora, colocando duas colherinhas de chá de adoçante culinário. Então, agora vai ser bem rápido. Dá um gostei nesta receita para ajudar a crescer o canal. Compartilhe para os seus amigos, os seus grupos. Se inscreva no canal, que é de graça. E também ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Já experimentei o creme. Ele está na doçura da minha preferência. Vocês podem testar. Vou aqui começar a cobrir. Se eu tivesse usado um mix de farinhas, por exemplo, coco com farinha de arroz ou coco com farinha de aveia, eu poderia usar uma linha, cortar esse bolo no meio, no sentido da largura e rechear. Mas, como usei só de coco e a massa é mais delicada, eu vou deixar assim mesmo. Vocês vão ver que delícia que vai ficar. Olha aqui, ainda decorei com um coco mais grosso, que também comprei no empório. E também é um coco integral, com a gordura integral e sem açúcar. A frigideira que eu usei, ela tem 30 centímetros de diâmetro, portanto, rende 8 porções generosas. Uma delícia! Vamos cortar aqui para vocês verem a textura. ver aqui essa delícia que é claro, né? Vai chegar a hora da maldade, que eu vou ter que fazer o sacrifício de experimentar essa delícia aqui. Então, vamos pegando. Olha aqui. Olha como ele fica altinho. Olha, que delícia! E ele vai ficar, ele não fica seco não, ele fica meio úmido, mas assado. Não esqueçam de assistir as playlists do nosso canal. Tem muito pão fitness, sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Os bolos fitness também, geleias, zero açúcar. Quando você assiste os vídeos do nosso canal, você está ajudando o Clubinho dos Peludos, que resgata animais de rua. É um trabalho que fazemos há 44 anos e não queremos fechar as portas, não recolhemos dinheiro. Então, já fundamos esse canal aqui para isso. Nos ajudem! Fiquem com Deus! Aproveite para assistir as recomendações que estou deixando aqui nesta tela. Obrigado por assistir e um grande beijo!